Desde quando eu me entendo por gente, a maior dúvida da galera quando você pede para ela comprar alguma coisa da China ou você indica um produto que ela tenha que importar é A loja é confiável? O produto vai chegar? O produto é original? São essas dúvidas que chegam demais e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como comprar no AliExpress diretamente pelo celular, tá? Sem uso de computador e desmistificar tudo isso, né? E te mostrar como é fácil fazer uma importação em apenas alguns minutos. É logo após a vinheta, então roda a vinheta! Bom, primeiramente você vai ter que entrar aí, né, na Google Play e baixar o aplicativo oficial do AliExpress, tá? Esse aqui que está escrito aqui embaixo, Alibaba Mobile, certo? Bom, galera, primeiramente vocês têm que entender uma coisa, tá? Se você nunca entrou aqui no site do AliExpress, você vai ter que fazer aí o cadastro inicial aqui para você poder, né, fazer a sua compra, né? Você vai vir aí em minha conta, aqui embaixo vai ter aqui entre, né? E aí eu já tenho uma conta criada aqui, tá? Mas no caso de vocês aí, vocês vão se cadastrar, vão colocar o seu e-mail, criar a senha coloquem os dados verídicos de vocês aí para não dar nenhum xabu, beleza? Eu aconselho vocês entrarem com o Google, né, ou Facebook para que não tenha nenhum problema aí na hora de conferência dos seus dados, beleza? Coloquem também o CPF corretamente, tá? Se atente a isso, pois se o seu produto for parado na alfândega brasileira, tá? Eles vão aí notificar você pelo seu CPF, né, quando você entrar lá no site dos Correios. Outra coisa é que se você comprar produtos com preço altíssimo, por exemplo, como smartphones, na maioria das vezes você vai ser taxado, tá? Então, o que é a taxa? É um imposto que o governo brasileiro cobra em cima do seu produto quando você compra uma coisa de fora, tá? Então, em cima da importação, o governo cobra uma taxa e essa taxa chega notificada para você lá no site Minhas Importações dos Correios, tá? Depois que vocês fizerem aqui o seu cadastro, lembrando, galera, eu nunca tive nenhum problema com o AliExpress, tá? É sempre bom também ficar atento de onde o seu produto vai ser mandado, tá? Pois o AliExpress é uma loja chinesa, tá? Ela é como se fosse ali um mercado livre da China, porém, tá? Porém, existem lojas e vendedores, tá? Na maioria das vezes eu sempre compro de lojas, tá? Mas fiquem atentos de onde vai estar sendo mandado o seu produto, pois o AliExpress, além de ter ali a sede na China, ele tem vários armazéns em vários lugares do mundo, tá? Isso daí é bem importante, tá? Então, ó, aqui, como vocês podem ver, eu já tenho dois produtos que eu estou aguardando aqui, tá? Que é o Anbernic RG351P e o Redmi Note 10 aqui que eu estou aguardando, tá? Bom, vamos lá. Eu vou escolher qualquer produto aqui, beleza? Só para a gente fazer a demonstração aqui de uma compra, tá? Deixa eu vir aqui e procurar uma coisa aqui que pelo menos me interesse, né? Então, galera, como que funciona isso aqui, tá? Vocês viram aqui que eu escolhi esse produto aqui, tá? Eu venho aqui em adicionar o meu carrinho, ó. Aqui, para mim, vai aparecer o valor do produto aqui em cima, tá? A cor que eu quero esse produto e da onde ele vai ser enviado, como eu expliquei para vocês, tá? Aqui, para mim, está sendo enviado da China, mas eu posso escolher que seja enviado da Federação Russa. Mas também, aqui embaixo, ó, pode ser que esse produto não seja enviado para o Brasil, tá? Desse local aqui. Então, da China, eu tenho certeza que vai ser entregue, tá? Vai ser cobrado um frete, aqui no meu caso, está sendo cobrado 4,18 dólares, né? Que dá um total de 25 reais. Então, já vem tudo calculadinho ali, para você não ficar perdido na hora da compra. Eu vou vir aqui em continuar, tá? Vou vir aqui no meu carrinho, né? Percebam aqui a dockstation da Bezos, né? Eu vou vir aqui nela, tá? E vou vir aqui em continuar. Aqui em cima, eu dei uma embaçada aqui, galera, porque aqui está os meus dados, tá? O meu endereço da onde vai ser entregue aqui o meu produto, tá? Aqui, nessa segunda opção, você pode colocar o seu cartão de crédito, tá? Coloquem os dados tudo normalzinho, mas não é só cartão de crédito que o AliExpress aceita, tá? Tem diversas formas de pagamento. No pagamento a prazo, você pode escolher aí o pagamento em até 6x sem juros ou 12x com juros, né? Ele dá aqui já automaticamente os 6x sem juros, mas você pode colocar até 12 aí, que os juros também não vai ser coisa assim altíssima, né? Como vocês estão vendo, ó, do 808 está cobrando aí uns 40 reais a mais, né? Ele também tem o pagamento aqui, ó, via cartão, via boleto, né? Muitas pessoas procuram o pagamento via boleto porque eu venho, imprimo o boleto, vou no meu débito automático e pago e tá tranquilo, tá? Essa daí também é uma forma de você pagar. Eu vou pagar via cartão de crédito aqui, tá? Porque, cara, vai ser mais confortável pra mim. Ainda vou dar uma parceladinha aqui, né? Pra conta não chegar pesada no final do mês. Então, nessa opção aqui embaixo, galera, eu posso vir aqui, tá? Inserir um código, um cupom profissional, caso o vendedor tenha me dado ou você tenha pegado aí em algum lugar da internet, tá? É bem importante isso daqui, tá? Eu parcelei em 10 de 22 reais, eu acho, se não me engano. Então, tá sendo cobrado apenas 5 reais de juros. Juros também é baixíssimo. Ela tá aqui, né? 10 de 22 reais. Então, o valor total era 215, vai sair 220 juros muito baixo, né? Então, vou finalizar o meu pedido. Logicamente, ele vai me pedir aqui, né? O CVV do meu cartão de crédito, né? Caso você for fazer o pagamento com o cartão de crédito. Logicamente que eu não vou colocar aqui, né? Pra ninguém ver. Então, ele vai averiguar aqui o meu pagamento. Depois de eu colocar aqui o meu código do meu cartão de crédito, né? Ó, e tá aqui. Pagamento realizado. Ó, tá vendo? Você já recebeu ali uma notificação ali da loja, tá? Ó, informando algumas coisas. Tá aqui o meu endereço, meu telefone, o valor total do pedido, tá? E a ordem do meu pedido ali, tá? Eu posso até escrever uma mensagem pro vendedor, caso eu queira, tá? Então, é isso, galera. Tá vendo? Não tem muito segredo pra se comprar no AliExpress, tá? Tem muita gente aí que fantasia coisa. Ah, vai clonar meu cartão. Ah, vai fazer um monte de coisa. O produto não vai chegar. Ah, o produto não presta. Essas coisas. Então, assim, é uma loja de confiança, tá? Mas, como eu disse pra vocês, avaliem sempre da onde vocês estão comprando, tá? Pois, que nem agora eu fiz a compra do Bezos, eu comprei da loja da Bezos, tá? Então, é isso. Eu espero ter desmistificado aí como fazer uma compra no AliExpress. E nos vemos no próximo vídeo. Aqui do lado eu tô deixando dois vídeos aí que tenho certeza que vocês vão gostar. E você clicando aqui embaixo, você entra de vez pro canal Bobtec. Um grande abraço do Bob. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. E até a próxima. Tchau, tchau, galera. Eu fui!